Um casal viajou milhares de quilômetros de Pequim à Singapura na esperança de salvar sua filha bebê que é cega e podia morrer a qualquer momento de neuroblastoma, um tipo raro de câncer. No entanto, sua jornada continua sendo difícil. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. A bebezinha Xu Enxi tem 16 meses e nasceu na cidade de Jiayuguan, na província chinesa de Gansu. Em 2019, seu pai disse ao jornal local que Xu Enxi era saudável e ativa até a idade de 9 meses, quando começou a apresentar sintomas. Os olhos dela começaram a inchar e ficar amarelos, enquanto ela ficou muito mais magra. A família tensa levou a pequenina para o hospital e acabaram descobrindo que ela tinha um tumor no abdômen. Prosseguindo nas descobertas, Enxi foi diagnosticada com um neuroblastoma, um câncer que sem tratamento adequado pode fazê-la morrer a qualquer momento. O neuroblastoma é um tipo raro de câncer que se desenvolve a partir de células nervosas e maturas encontradas em várias áreas do corpo. Afeta mais comumente crianças de 5 anos ou menos, embora possa ocorrer raramente em crianças mais velhas. O pai de coração partido compartilhou como o tumor está pressionando os nervos ópticos de Enxi, fazendo com que os olhos dela inchem. Coágulos de sangue se formaram em seus olhos, enquanto seus globos oculares estão cada vez maiores. Isso fez com que a visão de Enxi se deteriorasse e ela logo ficou cega. De acordo com o senhor Xu, a perda repentina de sua visão fez com que Enxi se tornasse extremamente insegura. Ela costumava chorar e gritar, enquanto seu corpo ficava cada vez mais fraco. Vendo a condição crítica em que seu filho se encontrava, Xu e sua esposa, imediatamente providenciaram que Enxi fossem submetidas a tratamento em Pequim. No entanto, mesmo após sete sessões de quimioterapia e um procedimento cirúrgico, o tumor de sete centímetros no corpo de Enxi ainda não tinha sido completamente removido. Sendo assim, o casal decidiu trazer sua filha para o exterior para buscar assistência médica. A família de três pessoas chegou a Singapura em 22 de janeiro de 2019 e Enxi ficou em tratamento no hospital Monte Elizabeth. Embora a condição de Enxi tenha mostrado sinais de melhora, após mais de um mês em Singapura, seu tumor ainda não tinha sido completamente removido naquela época e ela não recuperou a visão. Xu disse que sua prioridade é que o tumor de Enxi seja removido para que ela possa sobreviver, antes de determinar se as finanças deles permitirão que seus olhos sejam curados. Ele acrescentou, nossos corações doem ao ver como ela está sendo torturada por uma doença em uma idade tão jovem. Espero que ela consiga superar esse obstáculo, ver o mundo sob uma nova luz e lembrar como somos. Embora Enxi seja cega e não possa ver seus pais, ela recentemente começou a aprender como chamar papai e mamãe, dando ao senhor Xu e sua esposa a coragem de continuar. Que coisa linda né? Mas infelizmente, desde a publicação dessa entrevista em 2019, não divulgaram mais notícias da pequenina. Ficamos por aqui desejando o melhor para ela. Obrigado por estar conosco. Até mais.